Vamos continuar falando aí de um mundo mais sustentável, a gente falando aí dos efeitos do calor, dessa onda de calor, de aquecimento global, vamos falar de sustentabilidade agora? Nova Manhã, Mundo ESG, com Sônia Consiglio. É a Sônia Consiglio chegando com a gente e o nosso firme propósito de contribuir para um mundo melhor. Nessa semana, o Mundo ESG está recebendo o diretor jurídico e de assuntos corporativos da CitroSuco, o Clauber de Andrade. Vamos para mais um ponto aí do ESG, Sônia. Um ponto importantíssimo, vamos falar hoje de segurança alimentar, que é um direito básico que deve ser garantido a todos os cidadãos. Tem a ver com disponibilidade de alimento, acesso das pessoas a esses alimentos, consumo adequado do ponto de vista nutricional. Clauber, o Brasil é uma potência agrícola. A gente está fazendo bem essa lição de casa da segurança alimentar e como avançar mais? Legal, Sônia. Excelente. O Brasil vem, sim, fazendo um excelente trabalho. O Brasil é o celeiro do mundo, do ponto de vista de disponibilidade de alimento, através da agricultura. Porém, tem espaço para muito mais. Segurança alimentar, conversa com o ODS2, que fala sobre a importância de garantir alimentos a todas as pessoas. E, no final das contas, a citricultura brasileira, ela se enquadra nisso. Há muito tempo aí, na verdade, todo o setor vem trabalhando muito em incrementar a produtividade. Os dados aqui, eles mostram de maneira muito clara, nos últimos 30 anos, a produção de cítrus no estado de São Paulo aumentou em 80%. A produtividade por hectare aumentou em mais de 200%, com uma utilização de terra em uma proporção menor de 40%. Dados disponíveis no site da nossa associação, que se chama Citrus BR. Mas como é que tudo isso acontece? E na Citrosuco, a gente vem trabalhando muito forte em tecnologia. Então, quando a gente fala em tecnologia aplicada no campo, a gente está falando de monitoramento. E a Citrosuco desenvolveu praticamente uma transformação digital no seu negócio. Hoje em dia, nós temos drones que fazem a mensuração individual por árvores, para que a gente entenda o nível de alimentos e nutrientes que cada árvore precisa, para que a gente consiga fazer a aplicação específica. Então, a gente está falando não só de maximização da utilização dos recursos necessários à agricultura, mas também da capacidade de aumentar a produtividade. Então, a agricultura do Brasil, eu acho que ela já vem passando por um incremento grande de tecnologia e inovação, do ponto de vista da produção. Tem muito para fazer ainda. Mas eu acho que o grande ponto que vai dar o outro salto, né, que o Brasil precisa em relação a isso, é a aplicação da tecnologia e inovação também no viés da aplicação do produto. E a Citrosuco tem um excelente exemplo, né? No ano passado, criamos uma empresa específica e dedicada a isso, a Evera, uma empresa que foi constituída pela Citrosuco, uma empresa de tecnologia, que trabalha especificamente na aplicação de novas tecnologias, para que se aplique a melhor utilização de todo o produto laranja. Não sei se todos sabem, da laranja, 50% vira suco, da laranja tudo se aproveita, 50% vira suco, 50% é um conjunto de uma série de ingredientes. Estou falando de óleos essenciais, estou falando de aromas, estou falando de fibra, e até a própria casca da laranja tem utilização. A gente está em uma rádio musical, tem aquele samba que fala do bagaço da laranja. O que é feito do bagaço da laranja? Com tecnologia, com novas tecnologias e inovação de aplicação, ela é possível ser aplicada como ingrediente natural de cadeias produtivas. Estou falando da tendência do mundo em relação a ter mais alimentos e aplicação de ingredientes naturais. Aplicação de tecnologia e inovação na produtividade incrementa a capacidade de produção da Citrosuco e da Cicultura como um todo e aplicação de tecnologia do ponto de vista da melhor aplicação do produto, são caminhos que a gente enxerga como elementos para suportar o desafio da segurança alimentar. Cláudia, obrigado. Sônia, obrigado. Amanhã a gente encerra essa conversa aqui que está super interessante. Até lá.